Anunciados mais de 2 bilhões de reais para obras de mobilidade e habitação em cidades de São Paulo. Os recursos são do PAC Mobilidade, que este ano já beneficiou 59 municípios brasileiros. Agentes do IBGE já estão nas ruas para visitar 80 mil casas em todo o país. É a Pesquisa Nacional de Saúde, que quer saber como está a qualidade de vida do brasileiro. E veja também, começa hoje a segunda etapa de inscrições para municípios e profissionais de saúde interessados em participar do Mais Médicos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais oito estados brasileiros foram declarados livres da febre aftosa. E começa hoje uma série especial sobre as ações do governo federal para recuperar e atender usuários de crack e outras drogas. Você vai ver exemplos de esperança. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Agentes do IBGE começaram hoje em todo o país as visitas da Pesquisa Nacional de Saúde. Eles vão percorrer 80 mil domicílios em 1.600 municípios para saber como anda a saúde do brasileiro. Será feito um questionário, além de conferir o peso, altura, circunferência abdominal e pressão arterial. A casa do servidor público José Ricardo Lopes foi uma das primeiras a receber a equipe do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para participar da Pesquisa Nacional de Saúde, que começou neste mês e termina em novembro. O domicílio do senhor foi selecionado para responder a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. Ele topou participar do levantamento e convidou o entrevistador do IBGE a entrar na casa dele. É através das informações que nós damos que é feita uma estatística, né? Ajudar o Brasil e a traçar como é que está a família brasileira. A partir daí, não acompanhamos a entrevista, porque o questionário é mantido em sigilo para preservar a privacidade dos entrevistados. A pesquisa vai acontecer em cerca de 1.600 municípios espalhados em todo o Brasil. Para isso, o IBGE vai contar com mil entrevistadores treinados para visitar 80 mil residências. As informações coletadas por eles vão ajudar na criação de políticas públicas na área de saúde. Uma das preocupações é fazer com que as pessoas se sintam seguras para receber os funcionários dentro de casa. Por isso, alguns cuidados serão observados. Nós vamos estar devidamente identificados com o colete, a mochila, nosso crachá de identificação. Mas, mesmo assim, o morador tendo dúvida, nós temos um 0800 na qual ele pode ligar e informar sobre os nossos dados e confirmar se realmente nós somos ou não agentes de pesquisa do IBGE. O telefone para quem quiser confirmar a identidade do entrevistador do IBGE é 0800 721 8181. A pesquisa possui dois questionários. Um questionário menor, no qual todos os moradores do domicílio irão responder, e um questionário mais amplo, que o morador selecionado pelo nosso computador de mão responderá após o questionário básico. Além disso, para esse morador selecionado também serão feitas aferições da pressão, seu peso, altura e circunferência da cintura. Antes de ir às ruas, os agentes de pesquisa do IBGE passaram por um treinamento para aplicar as perguntas de maneira correta e também para saber como fazer a medição de peso, altura, circunferência da cintura e pressão arterial. Geralmente, nós temos uma boa aceitação por parte da sociedade na realização das pesquisas feitas pelo IBGE. Eu espero que, para a Pesquisa Nacional de Saúde, a população venha a dar uma resposta para que a gente possua esse cenário do país e poder melhorar a saúde e a qualidade de vida de todos os brasileiros. E começou hoje a segunda etapa de inscrições para municípios e profissionais de saúde interessados em participar do Mais Médicos. Os profissionais do programa vão receber bolsa de R$ 10 mil, mais ajuda de custo, e ainda vão ter especialização em atenção básica. Todos os detalhes do programa Mais Médicos estão no site do Ministério da Saúde. Na primeira chamada do programa, divulgada na semana passada, foram selecionados 1.618 profissionais que vão atuar em 579 municípios e 18 distritos especiais indígenas. Do total de médicos, 1.096 são brasileiros e 522 estrangeiros. Eles começam a trabalhar em setembro. Sete municípios da região metropolitana de São Paulo vão receber investimentos de R$ 2 bilhões e R$ 100 milhões. Entre as obras estão a construção de 84 quilômetros de corredores de ônibus e cerca de 8.500 residências do programa Minha Casa Minha Vida. Os recursos são do Parque Mobilidade, que este ano já beneficiou 59 municípios brasileiros. Os investimentos somam R$ 2 bilhões e R$ 100 milhões e vão ser utilizados em obras de mobilidade urbana, construção de unidades do programa Minha Casa Minha Vida e contenção de encostas em sete cidades da região do Grande ABC, em São Paulo. Já investimos uma parte expressiva em metrô, VLT e corredores, BRTs e estamos com esse desafio enorme que é garantir que a qualidade de vida das pessoas seja aprimorada com esses investimentos e essas obras. No início de 2013, o Parque Mobilidade Urbana selecionou 63 novos empreendimentos que vão beneficiar 59 municípios, com população entre 250 mil e 700 mil habitantes. Os investimentos superam R$ 8 bilhões. O objetivo é desafogar o trânsito nas principais capitais do país e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Também foram entregues 100 máquinas retroescavadeiras a 100 municípios paulistas. A iniciativa faz parte do Parque 2 e deve auxiliar 312 mil produtores rurais. Essa medida da retroescavadeira, da motoliveradora e do caminhão caçamba, ela tem um objetivo, é reconhecer que o Brasil profundo, o Brasil dos pequenos municípios do nosso país, ele é essencial para a gente dar um passo, um salto. Também no desenvolvimento. De acordo com o ministro Pepe Vargas, a iniciativa está beneficiando mais de 5 mil municípios brasileiros. O Parque, ele prevê grandes obras, obras para infraestrutura logística, para infraestrutura social do nosso país. Mas também pensou na estrada vicinal, lá no município de menor população. Então, nesses municípios que têm até 50 mil habitantes, nós temos o grosso da produção da pecuária e da agricultura do nosso país. A aprovação pelo Congresso Nacional na semana passada da lei que trata da aplicação do dinheiro dos royalties do petróleo foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. São recursos que no futuro vão permitir que os nossos netos, os nossos bisnetos e os filhos dos nossos bisnetos vivam num país mais justo e de mais oportunidades. Apenas a parte dos royalties do petróleo significam 112 bilhões de reais a mais para financiar a educação e a saúde nos próximos 10 anos. Estes 112 bilhões de reais são apenas os recursos decorrentes do petróleo que já foi descoberto ou que já está sendo extraído. Como nós vamos continuar a descobrir e a explorar cada vez mais, este valor pode subir. Agora, em outubro, nós vamos licitar um grande campo de petróleo. É o campo de Libra, que fica no fundo do mar, a 160 quilômetros do litoral em frente ao Rio de Janeiro. E a presidenta Dilma Rousseff indicou hoje Rodrigo Janot para o cargo de Procurador-Geral da República. Procurador da República desde 1984, Janot é mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais com especialização em Direito do Consumidor e Meio Ambiente. Em nota, a presidenta Dilma disse que considera que Janot reúne todos os requisitos para chefiar o Ministério Público com independência, transparência e respeito à Constituição. A partir de hoje, o programa para a declaração do Imposto Territorial Rural já está disponível na internet no site da Receita Federal. Os proprietários de imóveis rurais têm até o dia 30 de setembro para fazer a declaração. A multa para quem perder o prazo é de 1% ao mês sobre o total do imposto devido. Quem não fizer a declaração fica impedido de tirar a certidão negativa de débitos, que é um documento necessário para o financiamento agrícola e o registro de compra e venda da propriedade. Para mais informações, basta acessar o site da Receita Federal. E o Brasil avança para a erradicação da febre aftosa. Quase 100% do gado nacional foi atestado como livre da doença. O resultado alcançado devido às vacinações em mais oito estados brasileiros vai permitir a certificação internacional destas regiões e possibilitar a abertura de mercados ainda inacessíveis. A expectativa é de que o certificado da Organização Mundial de Saúde Animal seja obtido até maio de 2014. Trabalhos de estudantes e de escolas de todo o país que se destacaram na busca pela igualdade entre homens e mulheres foram premiados hoje aqui em Brasília. Essa foi a oitava edição do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. A reportagem é de Priscila Machado. Luna cursa o último semestre de Direito na Universidade de Brasília. Como participante de um projeto de iniciação científica, fez um estudo de caso no Juizado Especial do Distrito Federal sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. É importante mostrar como os processos judiciais não são fins em si mesmos, eles são instrumentos. E a partir disso, mostrar como o poder público pode entrar em contato com essas pessoas sem legitimar a violência, mudando os padrões de relacionamento violento, mudando o que se entende como violência de gênero e como autonomia e liberdade das mulheres. Por causa desse projeto, a estudante é uma das vencedoras do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, iniciativa da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A Lei Maria da Penha é um âmbito de pesquisa muito importante, porque ela mostra como o direito pode se abrir para esse espaço da realidade, de mulheres que sofrem pressão, violência de gênero, ou seja, para uma realidade que também é permeada por valores, que influencia o direito, porque o direito também é permeado por valores e relações de poder. E eu acho que é importante você mostrar como o direito pode ser esse instrumento de mudar a realidade. No total, 30 estudantes e escolas que se destacaram na promoção da Igualdade de Gênero foram premiados. Além de um incentivo financeiro, os vencedores também recebem bolsas de estudo, equipamentos de informática e assinaturas de revistas acadêmicas. Este prêmio para as escolas, ele é capilar. Uma escola que ganha, divulga e tem uma capilaridade na descentralização da informação é extraordinário. E já estão abertas as inscrições para a próxima edição do prêmio. Podem concorrer estudantes do ensino médio, da graduação, mestrado e doutorado. O prazo para participar vai até o dia 30 de setembro. É fundamental esse tema, por quê? Para mostrar que um pouquinho mais da metade da população é mulher. A outra metade é filhos, são filhos dessas mulheres, né? Então, a sociedade tem que ser igual e a educação tem que ser inclusiva. Mais informações sobre o prêmio e sobre as inscrições para a próxima edição estão no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Esportes náuticos, barcos, lanchas, jet skis. Sempre de olho na segurança. E atento a isso, a Marinha promoveu um encontro neste fim de semana sobre segurança em embarcações. Até as crianças aprenderam. A reportagem é de Paulo La Sálvia. Como tudo se aprende melhor quando criança, esses pequenos têm as primeiras aulas de segurança na água. O instrutor dá a dica. Se preparar para ir para a água é de colete, tem que saber nadar, é lógico, tem que ser obrigado a saber nadar e usar o colete salva-vida. E aprender todas as procedências de segurança de acordo com a situação do vento. A lição foi registrada e está na ponta da língua de Davi de seis anos. Colete salva-vidas? Se você não usar ele e por acaso estiver machucado, mesmo que souber nadar, você pode se afogar. E para garantir totalmente a segurança, outras medidas são necessárias. Os procedimentos, eles se iniciam na parte externa, antes de você colocar uma embarcação na água. Você tem que verificar os equipamentos, até porque a responsabilidade é do comandante e do piloto da embarcação. E depois a gente passa para uma segunda fase, que é no momento em que a embarcação já se encontra na água. Que aí você vai verificar os equipamentos de salvatagem, que basicamente são três. O colete salva-vida, a boia circular e o extintor de incêndio. A pessoa que vai realmente navegar, que vai conduzir a embarcação, realmente tem que estar muito consciente, mas muito consciente mesmo. De repente o coração vai apertar de não poder levar uma pessoa, mas aquela pessoa a mais que está levando pode ser o suficiente para causar um acidente. Se beber, não use a embarcação. É mais ou menos como no carro. Se beber, não dirige. Nos últimos dois anos, 12 brasileiros conquistaram cargos de destaque no cenário internacional. Eles atuam em fóruns, comitês e organizações nas áreas jurídica, econômica, agrícola, da saúde, de direitos humanos e das mulheres. No primeiro semestre deste ano, destaque para o Brasil no cenário internacional. Pela primeira vez na história, a Organização Mundial do Comércio elegeu um diretor-geral da América Latina, o diplomata brasileiro Roberto Azevedo. Mas não é só na área econômica que o Brasil consegue marcar um gol de placa ao indicar e ter a aprovação de representantes brasileiros em fóruns ou organizações internacionais. Desde 2011, segundo Itamaraty, 12 autoridades do país assumiram ou reassumiram altos cargos no exterior. Um deles foi o ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Paulo Vanucchi, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. O Brasil, ele assume uma nova postura no cenário mundial. Ele finalmente começa a chegar àquilo que durante toda a minha infância falávamos, que é o país é o Brasil do futuro. O futuro chegou. Para o Ministério das Relações Exteriores, o trabalho diplomático é uma das respostas para a projeção do país no mundo. Desde 2011, o Brasil tem representação diplomática como consulados ou embaixadas nos 193 países membros da ONU. Essa interlocução maior, esse diálogo maior, essa construção de uma credibilidade do país como ator internacional, que vem, como eu disse, de algum tempo, permitiu que nós pudéssemos convencer os outros parceiros, os outros países que os nossos representantes seriam capazes de levar adiante missões tão importantes. Esta semana, você vai acompanhar aqui no NBR Notícias, uma série especial sobre as ações do governo federal para recuperar e atender usuários de crack e outras drogas. Nossa primeira reportagem é sobre as atividades em um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Um trabalho que leva dignidade e esperança para muita gente. O repórter João Pedro Neto foi conferir. Um dia de cada vez. Esse poderia ser o lema de algumas dessas pessoas. Cada dia é uma vitória, é você estar lutando contra si mesmo, né? Com o problema que você tem a ser próprio. Este é um grupo de dependentes químicos e ex-dependentes em tratamento contra o álcool e outras drogas, como o Leonardo. Ele tem 27 anos, é formado em administração e vem de uma família de classe média alta de Brasília, mas chegou a ser preso e a morar na rua. O crack foi a droga minha de fundo de poço, né? Que foi aonde que eu vim a perder tudo que eu tinha, né? Há algumas semanas, Leonardo parou de usar drogas. Está seguindo o tratamento em um centro de atenção psicossocial para usuários de álcool e outras drogas. Está me ajudando muito. Eu fiquei no acolhimento aqui na enfermaria há 14 dias, né? Quando eu estava em situação de rua. As pessoas, elas trabalham com amor, elas te abraçam. Pode chegar uma pessoa, um mendigo, fedendo, sujo. Eles vão te abraçar, eles vão te apoiar, eles vão te escutar. O paciente, após o acolhimento, ele é avaliado por profissionais da equipe, onde nós montamos o que chamamos de plano terapêutico singular. É o que define a forma de tratamento do paciente. Mais de mil pessoas fazem tratamento contra o álcool e outras drogas nesse CAPS-AD, que funciona 24 horas por dia na região central de Brasília. Aqui, há atendimento médico, psicológico e psiquiátrico, além de oficinas terapêuticas e outras atividades. As oficinas têm papel fundamental na recuperação. Há oficinas de artesanato, capacitação para o mercado de trabalho e música, por exemplo. Apoiem momentos e sonhos. Essas oficinas artísticas, que têm o propósito, primeiro, de despertar no paciente o interesse por arte, no caso da gente, a música, e também uma outra forma deles assumirem compromisso com o CAPS. O nosso propósito principal na oficina de música é proporcionar para eles um momento de alegria, de prazer mesmo, de descoberta de potenciais que estão abafados pela droga ou por algum outro tipo de condição. E isso vem dando muito resultado. Existem hoje 339 CAPS-AD em funcionamento no país, com capacidade de atender até 8 milhões de pessoas ao ano. E a expectativa do governo é que até o final deste ano, outros 125 centros estejam em funcionamento. O CAPS é uma unidade multifuncional. Ele não faz tudo, mas ele articula recursos da rede para que o paciente possa ganhar, sair de um momento crítico e ganhar estabilidade e sustentabilidade futura. Uma alternativa para pessoas como Ana Paula, de 36 anos, que abandonou o emprego e os três filhos por conta do vício no CRAC. Hoje, ela comemora a abstinência. Eu acho que é por isso que eu estou me mantendo em abstinência, um mês e seis dias. Quero voltar a trabalhar de novo, cuidar dos meus filhos, porque o CRAC só fez destruir e agora eu tenho que construir. Para saber onde fica o CAPS mais perto da sua região, basta ligar para o Disque Saúde no número 136. Amanhã vamos conhecer um pouco mais sobre os consultórios na rua, equipes de profissionais que buscam levar dignidade e cidadania a pessoas em situação de rua. Não perca! Esta é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui para você. Uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.